Olá pessoas, olá pessoas, tô aqui novamente com o Lou que adora essa abertura que eu tô copiando do Otávio Gá É, vamos lá Agora a gente vai fazer uma sequência que é usado muito em aberturas como Homem-Aranha, Harry Potter É, desses, desses tipos de filme ou de super-herói ou de fantasia Então, qualquer acorde menor, Loucas Que tom é? Que acorde é esse? Lá menor O que a gente vai fazer? Lá menor A gente vai andar, tanto pra cima quanto pra baixo Dois tons inteiros, porém a gente vai manter ele menor Só que é o seguinte, você vai andar dois tons inteiros pra cima Então você tá no Lá menor Você vai andar pra cima, você vai exatamente para o Dó sustenido menor Do Lá menor para o Dó sustenido, qual é a única nota que se repete? É o Mi? Então dá ênfase no Mi Muito bom Voltou de novo pro Lá Mais uma Agora o terceiro acorde disso é o seguinte Parou? Nós estamos em Dó sustenido menor Nós vamos andar do Dó sustenido menor Dois acordes, dois tons inteiros pra cima Se a gente tivesse no Lá menor, a gente ia andar dois acordes inteiros pra baixo Dois tons inteiros pra cima do Dó sustenido Dó sustenido Ré sustenido Dó sustenido Ré sustenido Fá Fá, natural Então é um Fá menor Então faz o Dó sustenido menor Agora faz o Fá menor Aí ó, ele já descobriu Qual é a nota de ligação do Dó sustenido pro Fá menor Sol sustenido É o Sol sustenido Não É, exato A quinta do Dó sustenido que vai ser a terceira Terça Isso Isso, é verdade Então, qual é a nota de ligação de um acorde pro outro? Isso Faz o Lá menor Dois tons inteiros pra cima Menor Deu? Dó sustenido menor Volta pro Lá menor Dois tons inteiros pra baixo Deu Fá menor Só esses três acordes Vamos fazer um esquema com eles agora, vai O que é a nota de ligação? Pera aí Pera aí Se perdeu? Não O que é isso? Pera aí, onde você tava? Ele tá querendo aplicar aquela primeira Negócio É pra sair disso Que isso aí não vai ficar nessa Pera aí, pera aí Para onde você parou? O que é isso? Dó sustenido menor? Dó sustenido Dó sustenido menor Pra sair disso E pra voltar pra aquela primeira sequência que a gente aprendeu Você vai andar pra trás Dois tons Só que esse acorde agora vai ser maior Então faz o Dó sustenido Qual é o acorde que você vai fazer? Isso Agora a quinta Isso Agora mais a quinta Agora um pra frente E faz Não erra não Zé Ruela Não Volta onde você tava Você tava no Lá Mi Si Não, não, não Mi Calma Agora sim Isso Agora sim Você vai subir meio tom Mantendo a terça Isso Agora dois pra trás Maior Maior A quinta disso Não A quinta daquilo Entendeu a sequência Isso Agora sim Meio tom pra cima Menor Isso Só o baixo Não deu ênfase Né? Isso Isso Muito bom A quinta Agora Meio tom pra cima Menor De onde você tiver Não Fez maior Pois é É menor Beleza Agora vamos fazer No clima da fantasia Vai lá Esse acorde aí que você fez Vamos fazer de novo O mesmo jogo Pra sentir O efeito Vai Dois pra baixo Maior Maior Isso Uma quinta disso Maior Isso Cuidado com essas melodias Eu tenho que ter muita certeza De onde você tá Agora sim Meio tom pra cima Menor Agora parou Dois tons pra baixo Menor Dois tons pra baixo Menor Aí ele já cagou O negócio ali Voltou Tá bom Dois tons pra baixo